A Jéssica Rocha, por favor, do meu financiamento solar, vem para cá, Jéssica, fique à vontade. Eu sou a Jéssica, eu falo em nome do meu financiamento solar, vou falar um pouquinho para vocês sobre o cenário de crédito atual e um pouquinho mais sobre como a gente trabalha no nosso mercado, tá bom? Vamos lá? Bom, nosso objetivo aqui é trazer para o nosso parceiro integrador, formas de como ele vai aumentar as suas vendas utilizando a solução de financiamento, de uma forma ágil e uma forma segura para trazer muito mais segurança para o cliente final. Quando a gente fala um pouquinho sobre o mercado do solar, é importante a gente falar um pouquinho sobre a região que a gente está praticando, né? O fórum atinge as cinco regiões do Brasil, a gente tem oportunidade de estar falando em todos e falando um pouquinho aqui sobre a região sul, mostra um pouquinho como estão os números nos três estados. Rio Grande do Sul hoje ocuparam o terceiro ranking nacional em questão de geração, Paraná o quinto, Santa Catarina em sexto lugar dentro desse ranking. E qual que é o potencial que ainda não foi explorado na região sul, né? A gente fala muito sobre essa questão de divulgar a energia solar, a gente pulverizar essa leitura dentro do mercado, mas e que a gente ainda não atingiu? Quantos são? Como que está o mercado em cada região? Quando a gente fala nisso, só que na região sul, 29 milhões de pessoas ainda não têm energia solar, chegando a 13 milhões de unidades consumidoras que ainda não foram atingidas. Ou seja, tem muito mercado para a gente trabalhar ainda, tem muito mercado para ser explorado, não só na região sul, mas no Brasil como um todo, tá? E como que tudo isso se reflete? Lá no meu financiamento solar. Quando a gente fala em questão de originação, o quanto nós somos solicitados por região no Brasil, a região sul, deixa eu dar um espacinho aqui, cresceu 162% comparado às demais regiões do Brasil. A gente tem aqui o gráfico que mostra para vocês de norte a sul, a região sul é a que mais cresceu em solicitações de financiamento lá dentro do MFS. Por que, né? Afinal de contas, por que a gente busca energia solar, né? Por que o cliente quer essa solução dentro do ambiente dele? Obviamente, economia. Todo mundo tem acompanhado como eles estão, inclusive, recentemente, saiu que a ANEL aprovou o novo reajuste de bandeira. Então, no final, essa conta vai ficar um pouquinho mais cara ainda do que a gente já paga atualmente. Então, tem toda essa questão de economia, que obviamente é o principal pilar da divulgação da energia solar como uma forma do cliente conseguir sair desses reajustes. A parte de autonomia. Então, o cliente sabe exatamente o quanto que ele vai gastar. Ele é o dono ali do seu processo. Ele consegue fazer a sua gestão de consumo, consegue acompanhar a sua geração de créditos, consegue fazer o processo fim a fim e, obviamente, fazer a previsibilidade dos seus gastos. Tem toda a parte de sustentabilidade, né? A gente está falando de uma energia limpa, algo que é saudável para o planeta como um todo. Tem sido muito discutida essa questão de sustentabilidade. Vi aqui alguns colegas falando no fórum sobre isso. E, realmente, é um fator muito importante quando a gente coloca isso em pauta. E, por último, a má qualidade do fornecimento de energia. A gente sabe que a gente fica muito refém das concessionárias em algumas partes desse processo. E, sim, hoje o cliente com essa autonomia, ele é o gestor ali do seu sistema. Ele é o gestor do teu kit. Caso ele tenha necessidade de uma ampliação, ele vai fazer uma ampliação. Ele vai contatar o parceiro integrador. Vai fazer um redimensionamento do teu projeto. E vai continuar gerando. Vai continuar tendo essa vantagem, né? Esse benefício que é gerado por ele mesmo. Falando um pouquinho sobre histórico, né? A gente vê que lá em 2019, comparado a 2021, que foi de onde veio esse número, praticamente 60% de todas as vendas efetuadas foram via financiamento. Então, o financiamento, ele vem como um parceiro do integrador. Muitos clientes não têm o pleito inicial para fazer esse pagamento à vista. Então, é uma solução. É um braço. 60% de tudo que foi feito, foi feito através de financiamento. Como já foi colocado, a tendência é esse número crescer. É cada vez isso evoluir mais. A gente fica muito claro aqui, visualizando de 2019 para 2021, esse número triplicou. Nós saímos de 3,1 bi em GD em 2019 para 9,5 bi em 2021. Imagine em 2022, quando a gente fechar esse número. Então, o mercado, sim, tem crescido e a gente está acompanhando esse crescimento, tá? E quem que é o meu financiamento solar, né? Todo mundo aqui conhece o meu financiamento solar? Levanta a mão aí para mim quem conhece o meu financiamento solar. O financiamento solar é a maior fintech de crédito para a energia solar do Brasil. Quando a gente fala em financiamento, hoje, para a pessoa física, nós temos um ticket que atende até 500 mil reais, o valor desse financiamento, e para a pessoa jurídica, até 3 milhões. E é importante frisar que nós financiamos 100% do projeto. Aqui, como nós falamos de uma solução digital, o meu financiamento solar, ele tem um aplicativo, onde o instalador consegue fazer a gestão em tempo real de todos os seus clientes. Então, ele consegue fazer a aplicação da proposta, acompanhar se a proposta foi paga, se ela está em andamento, se ela foi aprovada, se esse cliente assinou esse contrato. Hoje, o nosso contrato, ele é de forma digital. O cliente recebe o link, faz uma captura de selfie, o contrato está assinado. É super dinâmico, super rápido. Ele tem um simulador, tanto no nosso site, quanto na palma da mão. Então, ele consegue cotar para o cliente, em tempo real, quanto vai ficar a parcela, qual é a carência que fica melhor para esse cliente, como está a questão de entrada, caso o cliente queira dar uma entrada para amortizar a parcela dele. Então, o dinamismo está na palma da mão. E quais mais benefícios o meu financiamento solar traz para os nossos parceiros? A gente fala de um time dedicado, e esse time dedicado comercial atua com toda a trilha do instalador, a partir do momento que ele faz o cadastro na plataforma, quais são os próximos passos dele, como que ele aplica uma proposta, como ele faz o acompanhamento desse cliente, treinamento para o time de vendedores, caso haja na empresa. Então, tem essa proximidade muito firme com o parceiro integrador. O nosso pagamento é feito de forma imediata, em split, ou seja, duas notas. Distribuidor recebe a parte dele, que é o equipamento. Instalador recebe a parte dele, que é da mão de obra, de forma separada. Esse pagamento é feito de forma integral, ou seja, o valor do financiamento foi R$ 30 mil. Desses R$ 30 mil, R$ 20 mil o equipamento e 10 mão de obra. Vai os R$ 20 mil para o distribuidor, vai os R$ 10 mil para o instalador, de forma integral. Não tem burocracia, não tem alienação de bem, quanto a isso, vocês podem ficar tranquilos. A garantia é o próprio equipamento, o cliente não sofre com processos morosos, é tudo muito simples, muito dinâmico, muito rápido. Em resumo, aprovou, pagou. Nós temos hoje um alto índice de propostas, que entram de manhã, final da tarde, o dinheiro está na conta do integrador, não tem surpresa. E quando a gente fala de surpresa, eu tenho um item aqui que é importante, que o nome dele é parcela fixa. O cliente sabe... Opa! Acho que entrou alguma telinha aqui. Opa, voltou. Quando eu falo de surpresa, nós temos a questão da parcela fixa. O cliente sabe exatamente quanto ele vai pagar do começo ao fim. Ah, Jéssica, mas e se esse cliente quiser antecipar a parcela? Bacana, o nosso contrato é CDC. Ele antecipa a parcela pagando de trás para frente e tem desconto nessas parcelas. Quando o financiamento é pago, ele recebe o carnê completo, do começo ao fim. Não fica refém de questões de mudança, de selic, etc. Coisas que podem acabar interferindo aí, quando ele trabalha num modelo diferente da parcela fixa. Como eu coloquei para vocês, nós trabalhamos com um processo de prazo estendido, carência estendida. O cliente tem até quatro meses para pagar a primeira parcela do seu financiamento. Porque nós sabemos que tem todo o processo de logística do equipamento, do instalador fazer o processo junto à concessionária de energia, a homologação dentro da concessionária de energia tem um time para acontecer. Então, por isso, nós trabalhamos com carência até quatro meses. Que a intenção do cliente não é pagar financiamento e conta de energia. A intenção do cliente é ele substituir um custo pelo outro. Porém, obviamente, o financiamento tem uma data máxima para ele construir. Ou seja, depois de quatro, cinco, seis anos, ele concluiu o valor do financiamento. Acabou. Não tem surpresa depois. Falando um pouquinho mais sobre os nossos benefícios, o BV traz o BV Relacionar. O que é o BV Relacionar? Ele é uma plataforma que traz várias vantagens para o parceiro integrador, onde quanto mais vendas ele faz, mais pontos ele acumula. E esses pontos ele consegue trocar dentro da própria plataforma por prêmios. Gente, quando eu falo prêmios, gasolina é um prêmio pelo custo que está. Então, até por gasolina ele consegue trocar. Então, a cada mil reais que ele faz em produção, e quando eu falo produção, é o valor total do financiamento. Não é só da mão de obra. Então, a cada mil reais ele acumula um ponto. E esses pontos, eles são válidos por 365 dias. Ou seja, ele vai acumulando e no final ele consegue fazer essa troca de acordo com a pontuação que ele tiver. Ah, Jessica, eu tenho um time de vendedores aqui. Eu cadastrei eles dentro da plataforma. Como que a gente faz? O seu vendedor também ganha. Ele fica atrelado ao teu CNPJ. 70% de todos os pontos vai para o CPF do teu vendedor e 30% para a empresa. É bacana para fazer até um trabalho interno com o seu time, sabe? Para dar uma engajada no time. Eles ganham e vocês ganham também. Pegando um gancho do BV Relacionar, eu vou falar um pouquinho com vocês sobre o seguro prestamista. Que é o seguro que protege seus clientes e seus familiares garantindo o pagamento do saldo devedor do contrato em caso de morte natural, acidental. Tem alguns outros tópicos que sim, questão de desemprego involuntário, tem as suas regras. Tem vários pontos aí que são importantes para o cliente e o integrador colocar isso para ele como uma solução. Porque tem coisas que são bem imprevisíveis. A gente não vai fazer uma situação pensando que pode ocorrer o pior. Mas o seguro está aí justamente para colocar essa possibilidade também para estar resguardando o cliente de situações que podem ser, assim, não tem como a gente controlar, né? E fazendo um gancho do BV Relacionar com o Seguro Prestamista, recentemente nós lançamos uma campanha onde o integrador tem a possibilidade de duplicar, triplicar, até quintuplicar os seus pontos. Ou seja, de um a dois contratos que ele fechar, se tiver seguro o prestamista, a pontuação dele é vezes dois. Se era para ser 40 pontos, são 80 pontos. E assim sucessivamente. Tanto no caso de três a quatro contratos que são vezes três e acima de cinco contratos aí a pontuação dele é vezes cinco. Ou seja, o integrador ganha, o cliente ganha e no final tudo fica muito mais coberto, tudo fica muito mais seguro. Tá bom, pessoal? Eu vou estar aqui até o final do evento. Quem tiver alguma pergunta, alguma dúvida, estou super à disposição. Super agradeço aí toda a organização do fórum pelo bate-papo. Acho que eu cumpri o timing. Tudo certo? Opa, então tá bom. Agradeço, gente. Muito obrigada, viu?